Música Aí, começou a entrega Dos brinquedos Da sacolinha Pra cada criança Que estava aqui das comunidades É isso aí Que lindo Muito lindo É um momento de extrema Emoção Os padrinhos Se entregando pros seus afiliados O seu presente Com todos esses voluntários É isso, sabe Com muita organização Com muito critério O pessoal vem levando as crianças Pela mão Todas catalogadas E vindo retirar A sua lembrança Que é o mínimo que a gente pode fazer Para os semelhantes, sabe Então foi um dia Inesquecível Eu tenho certeza que isso vai ficar na mente Dessas crianças Por muito tempo Não só pelas crianças Mas também Por todos os voluntários Pela diretoria do Clube MESC Pelo nosso presidente Que ficou aqui ativamente O nosso vice-presidente Xavier também Ficou aqui Incansável Também Nessa Nesse evento Que Olha que legal Que só teve a participação Realmente de pessoas do bem Que querem o bem do próximo Outro final E é isso E é assim que a gente vai Buscando esse entendimento De saber como é que esse pessoal Vem Com organização Receber o seu presente É isso Né E aí Missão cumprida Etapa final Maravilhoso Parabéns a todos Beleza Legal O que você achou aí da brincadeira O que você achou É muito legal Brinquei muito no salão É E agora eu quero ganhar presente Vai ganhar um presentinho Vai E você Conta aí Como é que você chama Evelyn Gostou da brincadeira toda E aqui no Clube MESC Foi bacana É E você Gostou Gostou Gostei Tchau É isso aí Que legal Olha que legal Olha o padrinho Acompanhando aqui A sua filhada E a emoção Toma conta do pessoal aqui É muito legal Olha aí Olha aí O padrinho acompanhando As crianças Sabendo pra onde eles vão Olha que legal Foi legal a brincadeira Foi Foi O que vocês acharam aí Conta um pouquinho E agora buscar A sua lembrancinha Não é Que legal E aos poucos O pessoal vem buscando a sua lembrancinha Seu presente de Natal É isso E a emoção E a emoção vai tomando conta Das pessoas aqui Os que estão conduzindo Cada criança E elas com uma expectativa gigante Olha lá Muito legal Olha aí Isso daqui é o início Tá É de zero a cem E depois nós vamos chegar nesse universo aqui De mais de mil pessoas Olha aí Vão vendo Aos poucos o pessoal vai Se organizando Vai sair Opa É isso Olha lá Olha que bacana Aí nesse momento O ginásio vai sendo tomado aqui Pelas famílias Pelos afilhados Pelos padrinhos Bacana Muito lindo A gente sabe que também não é fácil pra eles Enfrentar esse calor Nesse dia a dia Mas É um momento assim Único É um momento de extrema Confraternização E de alegria É isso Aí vem Olha lá Olha lá Mais um voluntário Prazer do pessoal Aqui Olha lá Eles acompanhando Olha Tá vendo Olha que legal Vai Os afilhados chegando Olha lá Tá recebendo Vão saindo Olha lá O que é 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 Parla de Não serem Os consumiros É não Eu 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 O O A O que você achou, mamãe? O que você pode dizer aí de um dia desse, o que você achou? Agradecer a Deus primeiramente, agradecer a quem está ajudando. O meu sorriso dessas crianças está ótimo. É o que interessa, não é? É o que interessa. É isso aí. Manda um beijo aqui para o nosso pessoal, todos os voluntários, todos os padrinhos. Manda um beijo gostoso aí, viu? Manda um beijo, é o que interessa a vocês aqui. É a nossa razão de viver, é isso aí. Agora a gente vai procurar o 98, está lá para trás. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse aqui é o seu. Vamos lá. Vamos lá. E aí os voluntários esperando chegar uma outra turma para poder começar a fazer a entrega aqui. Uma palavra, uma palavra só. Só uma palavra. Gratidão. Uma palavra. Uma palavra. Feliz Natal. Uma palavra. Feliz Natal. Uma palavra. Uma palavra, vai. Uma palavra só. Uma palavra, por favor. Uma palavra. Uma palavra só. Maravilhoso. Uma palavra. Um, gratidão. Nove. Uma palavra. Alegria. Felicidade. Amor. Uma palavra. Não, não. Demais. Uma palavra. Uma palavra. Emoção. 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 Uma palavra. Uma palavra só. Emoção. Tem uma, uma palavra. Isso aí. Legal. Uma palavra. Emoção. Uma palavra. Sinceridade das crianças. Uma palavra. Alegria. Um amor. Gratidão. Uma palavra. Uma palavra. Gratidão. Uma palavra. Felicidade. Sérgio. Uma palavra. Uma palavra. Por favor. Uma palavra. É isso aí. É isso aí. É o que interessa. É a gratidão tomando conta. E é isso que a gente tem. É a alegria dessa moçada aqui. Esse é um padrinho especial. Que trouxe essa bicicleta para esse menino. É a sua, essa bicicleta? Você gostou? Legal. O que você pode dizer da festa aí? O que você pode dizer? Fala aqui. O que você achou de tudo isso? É o que interessa. É? Foi legal. Bem legal? Não. Brincou bastante? Prontinho. Está feliz? Sim. Então está bom. É o que interessa. É o que interessa. É isso. É isso. Vamos tirar foto para o Papai Noel. É isso. Uma palavra. Dá uma palavra. Tudo bem? Uma palavra. Muito obrigado. Uma palavra. Feliz Natal. Deus abençoe. Uma palavra sua. Ah sim. Feliz Natal. Legal. Quer falar uma... Dá uma palavrinha só aqui. Uma palavra. Eu acho que no meu caso é gratidão. Dá uma palavra. Também. Gratidão. Então dá um beijo nessa moça linda aqui para você. Dá um beijo gostoso. Feliz Natal para vocês. Olha que legal Uma palavra Uma palavra sua Uma palavra que agradece Galinha Uma palavra Amor Que bom Uma palavra Uma palavra Estou muito agradecido Por estar aqui nesse momento Muito especial com meu filho Porque muita gente não tem condição de comprar um presente E estar aqui está conseguindo Realizar um presente Para os próprios filhos Uma palavra Gratidão Obrigado E assim vai ser o restante do dia Finalizando esse trabalho Com emoção Com carinho E essa turma Uma palavra Uma palavra Muito bonita a festa Adorei Maravilha Festa é uma palavra Festa super amigo De parabéns Muita criança feliz Desejar um feliz Natal Para todo mundo aqui Foi muito boa festa Festa bem organizada Está de parabéns A ONG Super amigo E o Messi Está de parabéns também Pela organização Falou Obrigado Daniel Depois você manda para mim Uma palavra então Pessoal Estamos no encerramento Da sacolinha Chega aí Vânio Vânio também é parceiro Lá na escrava Finalmente Aqui na entrega Da sacolinha E aí vamos estar Finalizando aqui agora A entrega da sacolinha Para as crianças A gente deseja a todos Um feliz Natal Obrigado pela parceria Deus abençoe vocês todos Amém Mais uma festa linda Super amigo E dessa vez Uma parceria Gratidão É o clube Para vocês Gratidão É isso aí Pode ser para a menina Aqui A cara Que quiche A cara Que quiche A cara A cara A cara A cara Uma palavra Estamos aqui reunidos Nesse momento maravilhoso Prestigiando A ONG Na entrega do presente das crianças Um momento importante Para todas as crianças Que a gente cuida aqui Parabéns para a ONG Parabéns para todos que estão organizando o evento E principalmente O Sesc que cedeu para a gente Esse espaço maravilhoso Parabéns para o Mesc Que também cedeu para a gente Esse espaço maravilhoso Obrigado, Mesc Obrigado a todo mundo que está participando do evento Vem, vamos É isso aí Alegria É o que interessa Sorriso O sorriso dessa meninada aí É o que importa Maravilhoso Maravilhoso E assim E assim As comunidades vão Se dirigindo para os seus ônibus Para voltar para a casa Para voltar para a casa Com tranquilidade E um evento maravilhoso E um evento maravilhoso do clube Mesc Juntamente com Os super amigos É isso Uma palavra para essa turma toda Uma palavra Uma palavra Uma palavra Uma festa muito bonita Muito maravilhosa É isso aí E é isso E assim As crianças vão se dirigindo para os ônibus Para as suas comunidades Para as suas casas E o clube Mesc Mais uma vez Proporcionando Alegria A quem quer que seja Clube Mesc 2019 Com muito amor Com muito carinho Desejando a todas as famílias Um feliz Natal E um 2020 Repleto de Saúde Compreensão E amor Valeu clube Mesc